Essa é pra quem tá bebendo, tentando esquecer o amor que perdeu Pra quem chorou de saudade que nem eu, que nem eu Essa é pra quem tá sofrendo, coração doendo e não superou E veio tomar caixas na intenção do ex-amor Coitadinho, coitadinho, eu tô morrendo de temer a de vocês Toda nunca se tem ferro de como se esquecer o ex Soque seu corpo pro alto, comece a rodar, se outra cabeça gira Quem me vê assim dançando, saiba que eu tô dando a volta por cima Soque seu corpo pro alto, comece a rodar, se outra cabeça gira Quem me vê assim dançando, saiba que eu tô dando a volta por cima Esse é pra quem tá bebendo, tentando esquecer o amor que perdeu Pra quem chorou de saudade que nem eu, que nem eu Esse é pra quem tá sofrendo, coração doendo e não superou E veio tomar caixas na intenção do ex-amor Coitadinho, coitadinho, eu tô morrendo de temer a de vocês Toda nunca se tem ferro de como se esquecer o ex Soque seu corpo pro alto, comece a rodar, se outra cabeça gira Quem me vê assim dançando, saiba que eu tô dando a volta por cima Soque seu corpo pro alto, comece a rodar, se outra cabeça gira Quem me vê assim dançando, saiba que eu tô dando a volta por cima Soque seu corpo pro alto, comece a rodar, se outra cabeça gira Quem me vê assim dançando, saiba que eu tô dando a volta por cima É grave Gravíssimo Pra voltar por cima Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Flávia Maria Minha amiga linda, Xuxi, um beijo Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pras voltas que o mundo dá Palmas pras voltas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou O nosso sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detergente, a você pra sempre Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida E não ter cosmético, perfumar e bem-estar é grave Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pras voltas que o mundo dá Palmas pras voltas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou O nosso sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detergente, a você pra sempre Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Sua produção enxerga suplementos É gravíssimo, é gravíssimo Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí A safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 A safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí Deputada, a Terranha, Noronha, beijo linda Júnior Barambu, Mara Rozi, Alçando Filho Cristal Veículos Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a se desir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí A safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí A safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí É grave, gravíssimo Eu uso Sabrina Feitosa Brand Beijo linda É grave, gravíssimo Rafael Amelo Vai igual sozinha, vai Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens lomba, 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 lomba lá Vários homens bomba, 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 bomba lá Cali você cale, cali você cale e eu fico o cale As minas vovam granada, vai taca, 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 taca Vai taque, taque, taque Vai taque, 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 taque Vai taque, taque, taque Taca, vai E pra toca no paredão tem que ser bem diferente na pegada do batera E sem recorrigir Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente na pegada do batera Cali você que é feito bomba, as meninas não vão granada Taca, taca, taca vai Vai taque, 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 taque Vai, taca, 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 taca O nome dele é Alisson O gordinho mais gostoso nessa viaguada História gravíssima nesse paredão Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens lomba, 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 lomba lá Vários homens bomba Califoseca feito bomba, as minas roubam granada Vai, taca, 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 meu batera vai Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Na pegada do batera Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Na pegada do batera Califoseca feito bomba, as minas roubam granada Vai, taca, 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 vai Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 vai, taca Som legal, posse do Rio Júnior, data Max Max, Max, Max BH Suplementos Cash Fonseca, Gabi Fonseca Isso que é amor, agora que eu vejo Porque minha boca não queria outro beijo Isso que é amor, ultrapassa o tempo E hoje é o dia do nosso casamento Música Quando olhar nos meus olhos sei que não vou resistir Desde adeus você de volta pra mim O tempo passa depressa, o meu amor só cresceu Mas sempre soube que seria meu Você foi pra onde de mim se separou Mas isso fez morrer meu amor Agora você volta, eu acende a chama Olha nos meus olhos e me diz que também me ama Isso que é amor, agora que eu vejo Porque minha boca não queria outro beijo Isso que é amor, ultrapassa o tempo E hoje é o dia do nosso casamento Quero convidar pra cantar comigo Meu amigo Batista Lima Oi! Que honra, que alegria estar aqui com você Carlinho Fonseca Vamos falar de amor, vamos fazer essa galera dançar E se apaixonar Simbora! Simbora! Quando olhar nos meus olhos sei que não vou resistir Desde adeus você de volta pra mim O tempo passa depressa, o meu amor só cresceu Mas sempre soube que seria meu Você foi pra longe De mim se separou Mas isso fez morrer meu amor Agora você volta, eu acende a chama Olha nos meus olhos e me diz que também me ama Isso que é amor, agora que eu vejo Porque minha boca não queria outro beijo Isso que é amor, ultrapassa o tempo E hoje é o dia do nosso casamento Isso que é amor, ultrapassa o tempo E hoje é o dia do nosso casamento E vamos que vamos, vai lá de amor Minha amiga Carlinho Fonseca Que honra estar aqui com você Obrigada Patrícia Lima É um prazer cantar essa música com você Do nosso casamento Do nosso casamento Ah, esse tom de voz eu reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Esse tom de voz eu reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Fazendo a fim do cristal Vem com os Lá bem Maxwell Produções É grave Gravíssimo BH Suplementos Acabou em poucos dias Terminou, pois fui no relacionamento Mas por dentro tá doendo Mas por dentro sei que está doendo Fez bobagem, fez venceira Guardou a foto, três por quatro dela na cadeira Levou o celular pra balada E era dia de cachaça dobrada Mas uma recaída se repete O ministério do amor adverte Se beber, não digite Não mande mensagem, apague da agenda Porque o feito tá feito Depois vou dizer que você se arrependa Se beber, não digite Foi modo avião, desligue o celular Pois perdida e saudade é o trem perigoso Não vá me chorar Não vá me chorar É grave Gravíssimo Acabou em poucos dias Terminou, pois fui no relacionamento Mas por dentro tá doendo Mas por dentro sei que está doendo Fez bobagem, fez venceira Guardou a foto, três por quatro dela na cadeira Levou o celular pra balada Levou o celular pra balada E era dia de cachaça dobrada Mais uma recaída Mais uma recaída se repete O ministério do amor adverte Se beber, não digite Não mande mensagem, apague da agenda Porque o feito tá feito Depois vou dizer que você se arrependa Se beber, não digite Foi modo avião, desligue o celular Pois perdida e saudade é o trem perigoso Não vá me chorar Se beber, não digite Não mande mensagem, apague da agenda Porque o feito tá feito Depois vou dizer que você se arrependa Se beber, não digite Foi modo avião, desligue o celular Pois perdida e saudade é o trem perigoso Não vá me chorar Não vá me chorar Se beber, não digite Se beber, não digite Sabrinha feitosa, aprende Beijo, linda Bonito! Que bonita, hein? Que cena mais linda Será que eu estou Atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Você tá de brincadeira E não é aqui seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha de ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô naquela dela Ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar aquela dama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Não sei se tô naquela dela Ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar aquela dama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Cleve de Castro É grave Gravíssimo Marcos Gadeira Maxwell Produções E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha de ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô naquela dela Ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar aquela dama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Não sei se tô naquela dela Ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer Pra ajudar aquela dama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Pra ajudar aquela dama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Pra ajudar aquela dama que te satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Repertório novo Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras Só mais um aqui passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra eu não ficar de vela Eu vou ser uma Riela Eu vou ser uma Riela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras Só mais um aqui passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra eu não ficar de vela Eu vou ser uma Riela 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 Eu vou ser uma fiela Tá bom, quem quis isso foi você Eu não posso te prender Dizer que eu não vou chorar Isso não vou prometer Desculpa, não me impede pra aceitar Essa sua decisão Me sinto despedaçar Mas não vou me humilhar Nem pedi para você voltar Sem querer Me livrar de tudo desse lar Que me lembra você E começa no começo Vou vender a cama de casal Que ganhamos um doivado De que vale uma cama cheia de espaço E o coração apertar E a aliança que você deixou Vou usar de abridor Para abrir as garrafas Tentando esquecer esse amor Tá bom, quem quis isso foi você Eu não posso te prender Dizer que eu não vou chorar Isso não vou prometer Desculpa, não me impede pra aceitar Essa sua decisão Essa sua decisão Nem se tu despedaçar Mas não vou me humilhar Nem pedi para você voltar Sem querer Sem querer Me livrar de tudo desse lar Que me lembra você E começar do começo Vou vender a cama de casal Que ganhamos um doivado De que vale uma cama cheia de espaço E o coração apertar E a aliança que você deixou Vou usar de abridor Para abrir as garrafas Tentando esquecer esse amor Vou vender a cama de casal Que ganhamos um doivado De que vale uma cama cheia de espaço E o coração apertar E a aliança que você deixou Vou usar de abridor Para abrir as garrafas Tentando esquecer esse amor Meu amigo Alisson do Mauritinho J. Charles de Boa Viagem J. Rodrigues Beijo, meus amores Tá bom, quem quis isso foi você Despertador tocou Cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil se concentrar Fim de tarde é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso e champado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor Que eu vivi com você Que eu vivi com você Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se esse espelho mostrasse Ah, se esse espelho mostrasse Cléber de Castro Despertador tocou Cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo O dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil concentrar Fim de tarde é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso e champado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se as paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se as paredes não falassem Ah, se esse espelho mostrasse Você é aqui Pra eu conseguir dormir Meu amigo Alisson do Mauritinho Um beijo Bora, Mofinho Rosana Filho Cristal Veí Ais 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 O que é isso? 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 Jamais Já não sei se o que sinta é amor ou atração Nem o jeito esquisito de amar este meu coração Não sei se eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Ser amor ou ser a paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Ser amor ou ser a paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro, essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo, ignoro, essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Ou será paixão Ou será paixão Música É grave, gravíssimo Olhe minha volta Olhe minha volta Não tenho respostas No que eu estou sentindo Já não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor não duvide Que esse sentimento Nem por um momento Já não sei O que fazer Só você Só você sabe O jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outro alguém Igual você Eu sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Procurei Não achei Outro alguém Igual você Igual você Igual você Rosana Filho Cristal Veículo Cláudia Adriana Iluminação Rodinho César Son Júlio Parambu Música Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Assim de se chamar De amor e querer Só nós dois E nós Nós temos Testemunhas Para que Nossos corpos Olá Dios Suadinhos De prazer Amor Me leva pra de mim O que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu Mãe é um prazer É ser tua mulher Amor Me leva pra mais de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu Mãe é um prazer É ser tua mulher Essa é pra quem tá bebendo Tentando esquecer O amor que perdeu Pra quem chorou De saudade Que nem eu Que nem eu Essa é pra quem tá sofrendo Coração doendo E não superou E veio Tomar caixas Na intenção Do ex-amor Coitadinho Coitadinho Eu tô morrendo De menina De vocês Tô dando Sua sintesi De como Se esquecer O ex Soque o seu Corpo pro alto Comece a rodar Sobre a cabeça Gira Quem me vê A se dançando Saiba que eu tô Dando a volta Por cima Soque o seu Corpo pro alto Comece a rodar Sobre a cabeça Gira Quem me vê A se dançando Saiba que eu tô Dando a volta Por cima Essa é pra quem tá perdendo Tentando esquecer O amor que perdeu Pra quem chorou De saudade Que nem eu Que nem eu Essa é pra quem tá sofrendo Coração doendo E não superou E veio Tomar cachaça Na intenção De ex-amor Coitadinho Coitadinho Eu tô morrendo De menina De vocês Tô dando Tô com certeza Tô com certeza De bom Comece a rodar Sobre a cabeça Sobre a cabeça Gira Quem me vê A se dançando Saiba que eu tô Dando a volta Por cima É grave Gravíssimo A volta A volta A pucina Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto